Os turistas já estão de regresso à capital portuguesa e com eles também os carteiristas têm surgido em força nos últimos dias. A PSP tem nas ruas brigadas especiais de intervenção criminal criadas para combater este crime. Em três anos foram detidos perto de 400 carteiristas. Circulam nas redes sociais para avisar os turistas sobre como atuam os carteiristas em Lisboa e servem também para a polícia analisar os suspeitos. O fenómeno não é um problema exclusivamente português, nem tampouco da capital. Por todos os locais onde há turistas, há quase sempre quem se aproveite do descanso e da distração de uns para roubar. Ainda assim, o crescimento deste tipo de crime levou a PSP a criar uma brigada especial em 2018. Equipas que em três anos detiveram 392 pessoas, 210 em flagrante delito. São oito investigadores da PSP dedicados a este tipo de crime. Portanto, estamos a falar do crime de furto simples, furto qualificado, burlas informáticas também, porque muitas das vezes os cartões também furtados são utilizados. E a criação da brigada julgo que foi decisiva para controlar o fenómeno de furto de carteira. Apesar de ser uma brigada recente, já teve de aplicar algumas mudanças. Tudo porque nos primeiros anos, muitos dos suspeitos eram libertados pelo tribunal horas depois da detenção. O trabalho habitual era prendê-los em flagrante delito, em operações de investigação criminal. Portanto, ver o crime e atuar após o crime, portanto, com a prisão em flagrante delito. Mas rapidamente também percebemos que não seria a melhor estratégia pela aplicação de menores medidas de coação. Portanto, começamos a criar investigações mais sólidas, pensadas, estruturadas, portanto, com recolha de prova efetiva, com o desenho do modo de vida dos carteiristas. Portanto, são pessoas que não têm qualquer relação com o território nacional, não têm nenhum laço de afeto com o nosso país. Encontram-se cá só para isto, para praticar crimes, e começamos a conseguir demonstrar isso. Operações policiais que permitiram recuperar mais de 122 mil euros em dinheiro e objetos no balanço de três anos da Brigada Especial. Agora, após dois anos de pandemia, Lisboa já está repleta de turistas, um aumento que a PSP também já sentiu na movimentação de carteiristas. No confinamento, vemos novamente a cidade a abrir, o turismo a fluir, portanto, uma concentração de pessoas começa a ser já muito acima da média do que estávamos a ver até agora. E é natural que com os turistas, com toda esta massa humana que aqui está, é natural que também os carteiristas acompanhem este retomo, portanto, à normalidade da vida deles, à prática de crimes que estão habituados. Efetivamente, já se nota um pico. E para evitar ser uma das vítimas, o melhor é estar atento a todos os conselhos, de quem sabe. Nos transportes públicos, nunca pousar as malas, manter as malas, portanto, as malas de senhoras, as mochilas, nunca deixadas também fora da nossa visão, portanto, é mochila possível pôr da parte da frente, não vamos colocá-la da parte de trás. Nas esplanadas também é um local muito apossível, nunca deixar o telefone sem supervisão. Muita gente que aparece com a borda da água, por vezes são engotos para levarem os telefones, as carteiras posadas em cima da mesa, portanto, entendemos que as pessoas maioritariamente estarão de férias, mas não devem deixar a guarda sempre dos seus pertences, portanto, são estes os conselhos que podemos deixar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.